Fala galera, meninos, Jotinho aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tô começando uma nova série que é Minecraft Portal, sim galera Muitos de vocês já conhecem o canal por conta de Portal, aqui que eu vou fazer muitos vídeos de Portais E agora eu criei uma nova série que agora é Minecraft Portal, que é uma série sobrevivente Só que em cada episódio dessa série a gente vai fazer um Portal, tá? E como é que vai ser? Como vai funcionar? A gente vai em busca das coisas que necessitam fazer o Portal No episódio, depois a gente entra no Portal e vai lá na dimensão e faz um local Mano, vai ser zique essa série, tá? Relaxa, mano, vai ter participantes, vou chamar a galera pra participar aqui Vou fazer casa, vou fazer cantinho da galera do Portal, imagina vocês aqui Ó, eu vou fazer o seguinte, quem comentar aí o Portal e for o Portal que mais tiver gostei Já mais a galera curtir o tema de Portal pro próximo vídeo Eu vou pegar e vou colocar seu comentário aqui no vídeo Então todo mundo vai comentando temas de Portais, ou seja, qual Portal você quer pro próximo vídeo Todo mundo comenta, comenta, comenta agora, fechou? Então se você já deixou o like, comenta a hashtag like Se você quer ser um salve, comenta a hashtag salve E mano, se você curte o Portal, comenta a hashtag portal Que é nóis, fechou galera? Então mano, vamos fuzilar de lá, vamos bater 500 likes nessa série Então pra conversar com o estilo aí Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho E galera, lembrando que eu criei um canal de vlog, tá? Meu canal de vlog tá aí na descrição e tá aí no comentário fixado Se você não se inscreveu, se inscreve lá, tá saindo vídeo também lá Então mano, fiquem ligados lá também, fechou? Pessoal, segue também meu Instagram que tá aqui na tela Tá na descrição junto com as minhas outras redes sociais Que é muito importante, vamos lá Hoje galera, pra começar com o estilo A gente vai fazer o Portal da Dani Russo Se a gente vai tentar ir pro mundo da Dani Russo Pra gente ir pra lá, a gente vai precisar de lã, gente Lã vermelha, tá? Eu peguei um baú bônus aqui, eu coloquei no início Pra ficar melhor pra gente, tá? Questão de recursos e tal Então vou colocar tudo aqui, show o processo de madeira E beleza, temos já as comidas e tal Então já que a gente precisa de lã A gente vai precisar de quê? De rosas Então rosas a gente já tem aqui, galera Então já vai ser bom Porque a gente precisa deixar a lãzinha Ela rosa, né? Ela vermelha no caso E beleza E agora deixa eu pegar mais aqui Porque a gente precisa de várias Pra gente pegar a tintazinha e tal Se tiver dando as quedas FPS é normal, tá gente? É porque eu abri o mapa agora, assim, mano Abrimos o mapa agora E já vamos gravar aí É nóis, show aí Já estamos gravando aqui, né, gente? E pessoal Vou trazer essa série com o Facecam Aqui no canal Pra vocês ficarem vendo meu rosto e tal Vocês vão curtir, mano Comentem se vocês querem com o Facecam Essa série, mano Olha o galera Se você não deixou o like ainda, deixa, mano Eu vou aproveitar e vou pegar a lã amarela Porque nos próximos vídeos A gente vai necessitar também Pra talvez outros tipos de portais aí, né, gente? Lã amarela, não Flora amarela Pra gente fazer tintazinha amarela Beleza A gente nasce num lugar de neve, mano Não é meio estranho Nasce num lugar de neve Assim, mano É muito, muito raro Quando você cria um mundo Já nasce na neve assim, tá ligado? Mas suave, mano Tranquilo A gente vai explorando aqui o mapa Depois eu vou colocar um mapazinho ali no canto E vou colocar outros mods aqui Pra gente fazer os portais Vários estrosos aí, mano Várias loucuras e tal Sejou, gente? Beleza Eu vou colocar aqui Eu tenho comida Eu tenho uma maçã, né, gente? Eu vou comer essa maçãzinha aqui E beleza, o que é que eu vou precisar? Eu preciso de ovelha, gente Pra gente pagar o quê? Pegar a lã Eu tô vendo esqueleto, mano Ih, morreu Tá, eu vou voltar Aqui E eu vou fazer pelo menos os equipamentos básicos aqui Tá ligado, gente? Vamos fazer aqui, ó Eita Eu troupo aqui Beleza Vou fazer aqui os equipamentos básicos Vou fazer uma picaretazinha Pra gente fazer pelo menos uma espada de pedra e tal Porque, mano Aqui tá o mundo normal É sobrevivência e tal Então Ah Falando em sobrevivência Eu vou fazer Game Holy Clip Inventory Tree Pronto, gente Agora pra gente morrer e não perder nossos itens, né, gente? Porque É meio bad, né? A gente morrer e perder nossos itens Então Não vamos perder nossos itens, tá? Vamos pegar aqui umas pedras E tal E vamos agilizar aqui o processo, tá ligado? Porque, mano Eu quero ir logo pro mundo da Dani Russo Se você curte a Dani Russo Comenta aí A hashtag Dani Russo aí, fechou? Porque, mano É nóis E galera Assiste essa série até o final Que vai ter uma interação da hora Com vocês inscritos Então, mano É importante vocês assistirem ela até o final, fechou? Todos os vídeos aí E comentarem sempre E deixarem o like sempre, mano Porque o YouTube só vai mandar esse vídeo O vídeo dessa série pra você E os vídeos do canal Se você tiver sempre comentando Aí, fechou? Beleza Vou pegar minha crush tablezinho de volta Andar os, né? A gente já tem machado Beleza Vou pegar umas madeiras aqui Porque a gente tem menos madeiras, né? Então A gente tem que pegar umas madeirinhas aqui, tá? Vai que a gente precisa pra alguma coisa, né? Galera Beleza Tá bom isso aqui Tá bom Agora eu só necessito de um verde, gente Pra gente poder fazer o portal aí, mano E tal Ah, não E também de obsidia, gente Mano A gente precisa muito obsidia Sério Muita obsidia mesmo Mas como é bagulho tipo de obsidia Eu vou procurar em off e tal Depois eu vou dar um corte Questão de obsidia e tal Pra não ficar um vídeo muito longo E depois eu volto assim com vocês, tá gente? Porque mano, obsidia é uma coisa chata de se achar E mano, a gente vai precisar achar diamante Não, eu não vou fazer de obsidia não, gente Vamos fazer logo de De, de, de lã Dá pra gente conseguir fazer de lã Eu espero que a gente consiga fazer de lã Pelo menos Tá, eu preciso só de ovelha, gente Tá, tem carne aqui, ó Vou pegar e matar essas galinhas, né? Pra gente fazer aqui Comida A gente vai precisar de comida também A gente vai precisar de comida também A gente vai comer comida é É Watson Beleza Vamos vir por aqui Olha, minha comida já tá descendo, mano Já tá descendo E mano, como é que uma coisa que não vai Normalmente não vai Eu vou deixar no Pacífico Como é o início da série e tal Eu vou deixar no Pacífico Pra não ficar descendo tanta comida, tá gente? Pra gente não ficar descendo De focar tanta comida e tal De focar mais no portal Por enquanto Deixa eu só quebrar isso aqui Eu tô quebrando com machado Terra com machado, beleza? Tá, deixa eu subir Beleza Suave Tranquilo Vamos subir, mano Eu preciso de ovelha, gente Ovelhinhas Pra gente fazer nosso portal Pegar as lãs dela E deixar ela vermelha E só bora, tá gente? Então vamos lá Mano, eu espero que eu consiga Fazer esse portal, pelo menos Mano Vocês acreditam que eu não consegui? Vocês acreditam? Deixa aquele like aí Comenta Hashtag eu acredito, mano E só bora, galera Bora que bora, mano Eu tô feliz com essa série, mano Espero que vocês curtam também Lembrando que o canal Tá saindo dois vídeos todos os dias E eu espero começar a trazer três vídeos, galera Porque eu quero trazer Liga XYZ Que é uma série que vocês estão pedindo Baixão de todos os dias Aqui no canal Então, mano Só deixa o like aí, galera Mano, eu tenho medo de já ter passado por ovelha E não ter visto ovelha Aqui, sério Eu preciso muito de ovelha E ovelha é complicado aqui Encontrar, mano Na neve é mais fácil encontrar ovelha Mas já tá ouço Encontrar ovelha aqui na neve E a jamanta só fazer parkour Beleza Eu não sei fazer parkour Eu fico bem triste Por isso, tá? Porque eu não sei fazer parkour Só simplesmente isso Mas, mano Sério Eu só queria ovelha, mano E ovelha é uma coisa Que a gente vai ter que necessitar Muito aqui Então eu vou ter que fazer Depois uma farm de ovelha, gente Sério Porque, mano Muitos dos portais A gente vai necessitar muito lã Então eu vou ter que fazer Muita farm de ovelha e tal Pra poder ter ovelhas infinitas na série E ter lãs infinitas Então é questão de tipo, mano Sobreviver mesmo Fazer o portavo e tal E só bora, galera Vamos aqui Vamos procurar essas ovelhas aqui Galera Eu tava andando aqui E eu acabei encontrando Eu acho que é uma ovelha por ali, gente Vamos ver se é realmente É, eu falei Eu vi muito passando ali Então, mano Já encontramos aqui Já chegou a hora, né Eu já saí até da neve Já, né Ficou lá atrás Já tem uma Vamos matar Pronto Ou eu poderia tá, né Fazendo a farm que eu falei Mas vamos lá Vamos focar aqui Vamos matar Vamos deixar só apenas duas vivas, gente Apenas Porque, né Eu sou do mal Eu sou do mal, gente Tá, vamos lá Pra mim pegar ovelha Eu preciso plantar trigo, né Então eu vou ter que atrair elas com trigo E fazer um bagunho tipo de madeira Então, o que é que eu... Nossa, eu tenho que fazer uma enxada, gente Tenho que fazer aquela enxadazinha Então eu vou fazer aqui uma enxada Vamos lá Vamos fazer aqui o stick Beleza E uma enxada É uma enxada, gente É uma enxada, gente Tá, vou fazer uma enxadazinha aqui, ó Tá precisado pelo menos de um lugar Que tenha água por perto, né, gente Por aí a gente dava pra ver De fazer Plantar trigo E dar pra atrair a ovelha Aqui, achei Achamos um lugar que tenha água por perto Então é só a gente plantar um trigo, gente Só nós estamos disso Então, mano, eu espero que nasça rápido, né, gente Então... Ou não, né Não, eu vou fazer essa questão da farm E dar as ovelhas depois, tá, gente Depois a gente encontra mais pelo mapa Eu vou fazer isso Agora vamos apenas pegar e matar essas ovelhas Deixa eu fazer o nosso portal Temos o que? Quatro lãs já Tem mais um aqui Cinco Beleza Vamos pegar aqui mais lã Aqui na frente Nossa, aqui tem muita ovelha, gente Isso aí parece que as ovelhas do mapa Concentrou tudo aqui Beleza, mais uma Olha outra Ô, louco Tá, pelo menos o ovelha Não vai ser tão complicado Quanto eu pensava na série Porque, né, às vezes A Cid não expalma tanto Mas ela tá expalmando de boa, tá, gente Os mapa e tal Então, beleza Vamos pegar aqui mais Mais ovelhinhas Beleza Opa, opa E aí, ovelha suave Tranquilo, né Beleza Será que mais por aqui? Ó, eu tô ouvindo ovelhas por aqui, gente Tô ouvindo ovelhinhas por aqui Pera, vamos lá Será que por aqui? Eu juro que eu ouvi, tipo O barulho delas Tá Deixa eu ver quantas lãs eu tenho Até um nove Acho que nove já dá pra fazer É Eu não lembro quantas A gente necessita portal, gente Sério Tá Vamos 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 ficar por aqui mesmo Nesse lugar que é Que é verde e tal Depois A gente vai Eu vou deixar Vou fazer minha casa por aqui Nossa vida de portais aqui Tudo certinho Vamos começar, né, gente Vamos colocar nossa craft table aqui Vamos colocar Essas bagulhinhas Coisa aqui Isso aqui Beleza Já deixamos mais lã aqui Pera Agora vamos colocar essas três Dá pra Ih, mano Lã tem gira Lã que já é Tem gira Não vai dar, gente Mas Como é portal Nas bordas A gente consegue colocar Outro material Então eu vou colocar madeira Nas bordas Tá, por enquanto Depois eu arrumo As bordas não vai interferir Nada no portal Tá, gente Então vamos lá Vou quebrar aqui Beleza E vamos colocar Uma madeirinha aqui Uma lã Vamos colocar Mais uma madeira Aqui E agora a gente sobe Um, dois, três É, três Eu acho que mais um Quatro Quatro Beleza Uma, duas Ih, acho Ah não, ferrou não Ou ferrou Ou ferrou Porque a gente vai necessitar De mais lã, gente Sério Ferrou, gente Falta mais Mais uma lã Ah, mano É sério isso É sério Eu necessito só de uma ovelha, gente Só de uma ovelhinha Ah, não Ah, sério isso, gente Ah, mas Eu tô bem triste, gente Agora, sério Eu tô bem triste Que eu só necessitei uma Pra fazer nosso portal Ali, mano Sério, tá Vamos ver se a gente Encontra por aqui Ou ela A ovelha sagrada A gente mata ela Aí ela não vem lã, tá ligado Aí eu juro que eu vou ficar Aí ela vem Ela vem bem uma lã, minha, mano Ela vem bem aquela lã Que a gente necessitava, gente Então vamos aqui, vamos Vamos lá Vamos chegar aqui E vamos fingir nessa lã E vamos já Ativar o nosso portal Fechou? E a gente vai lá Pro mundo da Deleiroso Beleza Aqui, ó Aqui, fizemos a lã É Só falta acertar o lugar Pra colocar, né Então vamos lá E vamos esperar o portal Ativar, galera Vamos lá Deixa eu Preparados vocês Se vocês estão preparados Aí pro portal ativar, galera Então é isso Deixa seu like aí, mano Que vai pra ativar Agora É um É dois É três E ativa Beleza Galera ativou o nosso portal E, mano O mundo da Deleiroso Tá pronto, galera Agora começa A nossa série de portal Então vamos lá, galera É um É dois É três E... Ah Meu Deus Caraca, gente Essa viagem de portal Foi meio até... Tá Mas, pera Eu vim parar No mesmo lugar Foi? Não Eu não vim parar No mesmo lugar O portal funcionou, gente Caraca Beleza, gente Olha Tem até uma galinha aqui Uou Vai pra ver A gente vai parar Na casa de praia Ó, tem até uma ovelha ali Ah, os ovelhas Eu acho que eles vão Tá, mas beleza E... A Dani Russo tá ali Gente Chegão aqui, ó Olha a Tata Cabelo loiro Já Igual Ela pintou E tal Zou louco GG Galera Conseguiu vir Pro mundo Da Dani Russo Mas é isso Eu espero que vocês tenham Com essa nova série Aqui no canal Mano Comenta aí temas de portais Para os próximos vídeos Tá Nos próximos vídeos Vai ter uma galera Mais Vai ter um bagulho Muito mais legal Então, mano Acompanha essa série Em todos os vídeos E é isso Era muito obrigado A todos vocês Assistiram o vídeo Até aqui Valeu Valeu E lembrando que vai ter A vida dos portais Então, lá onde a gente começou Vai ter muito portal Por ali, mano Imagina que louco Então, galera Fica Valeu Assiste o vídeo Até aqui Valeu Valeu E fui